Está viralizando nas redes sociais uma entrevista em que o cantor Belo concedeu a Pedro Bial, onde o cantor agradeceu a Viviane Araújo por ela ter sido sua amiga e sempre estar ao seu lado, na época em que ele foi preso. Vale relembrar que Viviane Araújo sempre esteve com ele e o visitava no presídio prestando toda assistência para o cantor, que era seu esposo na ocasião. Sou muito grato por tudo que ela passou, por tudo que ela, Viviane, fez nesse momento na minha vida, foi tão importante, ela foi tão amiga e sempre esteve ao meu lado, em todos os momentos que eu passei naquela transição de prisão e tudo mais, e eu nunca tive a oportunidade de fazer esse agradecimento. Tô aqui, também fazendo esse agradecimento. O artista já foi casado com Viviane Araújo, que é atriz, dançarina e modelo, no período de 1998 a 2007. Especula-se que Graciane Barbosa seja o pivô do divórcio entre Belo e Viviane Araújo, Mas tanto o cantor quanto Graciane sempre negaram. O nome de Viviane Araújo ficou em evidência nos últimos dias, devido à repercussão da traição de Graciane Barbosa, esposa atual de Belo, ser descoberta e os internautas relembrarem o episódio polêmico do casamento de 9 anos de Belo e Viviane, que também devido a uma traição por parte do cantor, Belo, chegou ao fim. E você, o que achou? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreve no canal. Valeu!